Música Bom, meu nome é Arley Ramos Moreno, nasce em São Paulo. No dia 26 de janeiro de 1943, em São Paulo, meus pais eram pessoas simples, o meu pai era espanhol, nasceu em Granada, uma família de agricultores que veio para o Brasil durante a guerra e se estabeleceu aqui e não mais na agricultura, lógico, não tinha mais chance para isso, vieram na verdade um pouco enganados aqui, com promessas de alguma coisa e depois não encontraram essa coisa e tiveram que se virar. Uma família assim de onze filhos, onze filhos, mais a mãe e o pai, sendo que o pai, o meu avô paterno, morreu logo depois do segundo ou terceiro ano de Brasil. Então ficou a minha avó, a viúva, cuidando de onze filhos, ela e o filho mais velho, o meu tio Antônio. Durante a infância toda eu assisti, infância aqui eu digo, então é anos 40, né? 40, eu nasci em 43, 45, 50, né? Eu assisti debates em família, que tinham muitos irmãos dele, né? E a minha mãe também tinha três irmãos, né? A família se reunia e então tinha mesa, uma mesa comprida assim e muitos debates em que o meu pai sempre tomava a palavra e ficava refutando, rebatendo, tal, tal, muito inflamadamente. Então essa cena assim, essa disposição de debater sobre temas populíticos, no caso dele, né? Eu acho que que me marcou bastante, né? E também a ideia de uma sociedade comunista, também, isso me marcou muito, né? Desde que eu era pequeno. E ele tinha muitos livros, né? Que indicaram a ele para ler. Ele era autodidata, né? Ele tinha uma espécie, um senhor italiano, que era uma espécie de, não sei como chamar isso, mentor espiritual do meu pai, que se apegou a ele, que ele se apegou ao meu pai, o seu Afonso, e como se fosse filho dele, né? Achava o meu pai muito inteligente, então indicava uma bibliografia de literatura, de política, etc. Então o meu pai tem, eu ainda tenho os livros do meu pai, né? Que eu também lia, né? Eu também lia, desde a mais tenra idade, né? Procurando imitar o pai, certamente, né? Então essa ideia de uma sociedade comunista sempre me fascinou muito. A filosofia surgiu na minha vida foi no antigo curso científico, né? Isso, então, corresponde à década de 50, né? No curso científico, em que a gente tinha várias disciplinas, né? Português, latim, várias línguas, francês, espanhol, etc., numa aula de português. Veja só que interessante. Quando a nossa professora de português colocou uma espécie de desafio para a criançada, né? Que era o seguinte, ela fez a seguinte pergunta. Vocês são capazes de pronunciar a palavra coelho sem pensar num coelho? Bom, aí eu fiquei tão surpreso, eu nunca tinha ouvido um tipo de pergunta assim, né? Pronunciar uma palavra sem pensar na sua referência. Bom, e eu durante muito tempo fiquei me exercitando, né? Tentando pronunciar palavras sem pensar na sua referência, né? E achei que tinha conseguido, muito, tá? Mas enfim, quer dizer, esse desafio da professora de português me fez pela primeira vez pensar nessas relações complexas e estranhas, né? E misteriosas, aparentemente, entre pensamento e linguagem, tá? Me despertou a curiosidade de pensar nesse tipo de questão. Então, ao mesmo tempo e na mesma época, no científico ainda, eu tinha um outro elemento que contribuiu, né? Para o meu interesse em, que eu viria a descobrir depois como sendo a filosofia, foi um professor de francês que nós tínhamos na escola, ele era austríaco, uns dois metros de altura, muito simpático, professor Kovacs. E ele, depois das aulas de francês, ele convidava a criançada para ficar, ao invés de ir para o recreio, ficar com ele conversando sobre temas variados, temas filosóficos também, né? Sobre Deus, sobre a vida, etc. Até mais assim, ele sugeria livros, inclusive, para a gente ler, né? Sobre esses temas. E ele fez também uma pergunta que me surpreendeu muito pela primeira vez, que eu nunca tinha usado essa palavra, nem no sentido em que ele fez a pergunta e formulou a resposta. O que é a verdade? Eu fiquei pensando em coisas muito abstratas e tal, não sabia responder. Ele falou, não, a verdade é simplesmente quando você diz uma coisa, está chovendo e chove. Então, coincide, há uma adequação entre o que você diz e aquilo que acontece. Mais uma surpresa, enorme surpresa, que eu tive também, que me... Entendem, eu quero dizer, esse tipo de questão passou a me interessar. Pensamento, linguagem, verdade, com uma adequação aos fatos que você descreve. E um outro evento também, agora foi na aula de física, de física, nessa mesma época. Eu, nós aprendemos, o professor deu a lei de Newton, da gravitação universal, que eu esqueci direito como é, mas eu lembro bem da formulação inicial da lei. No universo tudo se passa como se os corpos se atraíssem, agora eu não lembro, o inverso direto das suas massas e tal, das suas distâncias. No universo tudo se passa como se, e aí vem a formulação da lei, né? Eu pensava na lei, olha que interessante, eu entendi a relação inversa da distância e da massa e tal. Entendi bem, né? Mas aí me surgiu uma questão, falei, mas eu descobri essa cláusula inicial na formulação da lei. No universo tudo se passa como se. Eu estava imbuído ainda da ideia de verdade que eu tinha, sobre a qual eu tinha refletido graças ao professor Kovacs, né? Verdade como adequação e tal. E na aula de física você aprende leis da natureza, né? As ciências naturais formulam leis da natureza. Verdadeiras, claro. Mas aquela formulação, tudo se passa como se. Falei, gente, mas como assim? O Newton formulou uma lei verdadeira e disse, se passa como se. Então quer dizer que pode não ser assim. E é isso, então, quer dizer, foi se formando uma, digamos, uma espécie de estilo, assim, de reflexão. E cada vez mais, então, eu fui me orientando para... Eu descobri que era na filosofia que isso acontecia. Não estava muito claro, né? Para mim, né? Que era na filosofia que isso acontecia. Então aí eu resolvi fazer mesmo filosofia pura. E eu comecei oficialmente o meu curso de graduação em filosofia, lá na Maria Antônia, em 1964. O ano da maldita. Exatamente. No meu primeiro ano, aliás, de curso, né? Da Maria Antônia, por vezes eu comparecia lá no... Eu fazia o curso noturno, né? Eu comparecia de uniforme do CPUR. Eu não lembro bem por quê, porque era uma questão de horário. Eu tinha que... Eu saía de lá, não dava tempo para ir para casa, me trocar. Então ia direto. Eu não lembro bem, mas eu lembro ter ido uma vez ou duas de... De uniforme, quer dizer, não de... Não farda de campanha, mas uniforme civil, né? Com o paletó, tudo bonitinho e tal. Mas ia lá, né? Inclusive com uma bengala. Uma vez eu fui de bengala, que eu quebrei o pé. Eu fui lá como fraturado de guerra, assim, lá. Enfim, mas enfim, bem nos anos bravos, assim, que estava começando a coisa lá, né? Mas depois, com o correr dos anos, a situação política foi ficando cada vez mais complicada, né? Porque nós tínhamos, inclusive, entre os nossos colegas, né? Pessoas que... E o pior era isso, ou já conhecidas ou desconhecidas, que poderiam ser... A gente chamava de dedo duro, de indicadores do DOPS, lá da polícia política. E a gente não tinha certeza disso. Então, era um clima de muita tensão, muito desagradável. Funcionários mesmo, lá da Maria Antônia, conhecidos da gente, assim, de longa data, funcionários lá de alguns setores, lá, se revelaram serem, depois nós descobrimos isso, né? indicadores do DOPS, coisa incrível. Funcionários, amigos nossos, assim, de xerox e tal, eles denunciavam as pessoas. Então, era um clima muito complicado, assim, muito tenso, né? De muita desconfiança, em que certas, como se diz hoje, palavras-chave, não podiam ser pronunciadas. Vermelho, liberdade, pensamento, coisas bobas, assim, razão, né? Eu soube que o pessoal do DOPS entrou na biblioteca de... Acho que foi do Cruz Costa, se não me engano. Cruz Costa foi um dos nossos professores e um dos fundadores do Departamento de Filosofia, né? E descobriu um livro, assim, extremamente... extremamente perigoso, politicamente, A Crítica da Razão Pura, de Kant, né? E levou o livro, lógico. Tinha a palavra crítica também, né? Crítica da Razão Pura, gente. Coisas assim, né? Então, era uma situação muito desagradável, muito tensa, né? E um outro evento também muito marcante foi a invasão da Maria Antônia mesmo, né? O ataque da Maria Antônia pelo pessoal do Mackenzie, né? Meu CCC e mais policiais que estavam infiltrados lá no prédio do Mackenzie, né? Eu estava lá nessa ocasião, né? E eu ajudei a... Quer dizer, ajudei precariamente, é lógico, né? Não tinha instrução de guerrilha, nada, né? Ajudei a... A proteger um pouco, né? O prédio da Maria Antônia dos coquetéis Molotov que vinham lá de cima do prédio do Mackenzie, né? Foi nessa ocasião que mataram o menino, né? O sujeito lá, deve ter sido um... Alguém da polícia com um revólver deu um tiro lá e matou o menino, né? Que se tornou um mártir, né? O primeiro mártir lá da... Também essa recordação tem. Sendo que, então, em 71, em julho de 71 eu pedi uma bolsa de estudos para o governo francês o que era comum na época, né? Quer dizer, os jovens estudantes que se formavam no departamento quando eram julgados bons, né? O departamento mesmo entrava em contato lá com o pessoal da... francês lá do ministério e indicava os bons candidatos para concorrer à bolsa. E eu peguei uma bolsa do governo francês e em julho de 71 eu fui para a França, né? Não antes, então, de 68 a 71, né? Não, antes de fazer o meu mestrado. Eu dava aula e fazia o mestrado. E fazia o mestrado. Assim, e também... Isso era em tempo parcial, né? E também eu peguei um tempo parcial em... Em Assis. Em Assis era... Era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. Eram os institutos isolados naquela época, né? Ajudei a fundar o departamento de filosofia lá. Jovenzinho, né? Já fundando departamentos, né? E todos os meus colegas eram jovens lá, né? Muitos mortos pela repressão, né? Fundamos o departamento de filosofia lá em Assis. Então eu tinha dois tempos parciais. Um na USP, um em Assis. E eu fazia a minha tese de medir... Minha dissertação de mestrado, né? Isso deve ter sido de 68 ao primeiro semestre de 71. Defendi o mestrado e parti para a França. Eu fui para a França, né? Para fazer o meu doutorado. Meu doutorado com um professor francês que já tinha... Que eu não conhecia, só de ouvir dizer, né? O professor Gilles Gaston-Glongé que já tinha vindo ao Brasil, tinha vivido no Brasil uns quatro anos já. Tinha vindo quando da missão francesa, né? Que foi lá para a USP, né? Para ajudar a fundar vários departamentos lá. O Lévi-Strauss veio nessa época e outros, né? E pouco depois veio o Gongé. E eu fui estudar com o Gongé, né? O professor Gilles Gaston-Glongé lá no sul da França, em Aix-en-Provence. Fui para lá fazer uma tese sobre Wittgenstein. E foi uma relação muito feliz essa minha com o Gongé de trabalho acadêmico, né? Porque o Gongé... Quer dizer, eu aprendi muito com ele. E eu aprendi não porque ele me ensinasse ostensivamente, digamos, né? Mas porque ele era exímio em dar o exemplo. de um trabalho, de um estilo, de uma maneira de fazer filosofia. E eu também era um bom aprendiz, eu acho. Um bom estudante, né? Eu era muito curioso. Respeitava o mestre. E todos os exemplos que ele podia dar, eu aproveitava. Eu acho que foi uma coisa bem feliz, assim, né? Ele gostando de dar exemplos e eu gostando de extrair dos exemplos o máximo que eu podia. Então eu aprendi muito com ele, isto é, eu aprendi um... Eu diria isso, um estilo. É uma coisa vaga, né? Porque aprender um estilo não é através de regras. Você aprende primeiro olhando e imitando. Você olha a coisa, você atribui a ela o papel de modelo, aí você imita o modelo, até incorporar coisas do modelo, e depois é com você. Depois aí você conserva do modelo aquilo que você sente que diz alguma coisa para você e você abandona coisas que você vê que não dizem nada para você. E assim aconteceu comigo e foi muito bom. Ele foi o meu modelo, eu imitei o modelo, eu assimilei o modelo e eu também fiz a seleção. Isso sim, isso não. E aí foi por minha conta. A partir daí, o problema, a vida foi minha. Eu tive uma outra felicidade lá nesse meu estágio lá na França, que foi um estágio que na verdade durou, não quatro, mas dez anos, que eu passei a morar com uma moça que era artista plástica. E aí eu fui introduzido também, então eu tive essa chance muito interessante de ter o convívio acadêmico com os filósofos, via Gange, que tinha um seminário dele lá, que eu frequentava, sempre frequentei durante os dez anos. E de outro lado, a minha companheira, que era artista plástica, eu tive a oportunidade de conviver com artistas europeus e especificamente franceses. E aprendi muito com isso. Quer dizer, eu já conheci a história da arte, mas aí eu conheci a história da arte francesa e regional, lá do sul, arte provençal. Conheci todos os artistas, desde os mais tradicionais até os mais modernos. Isso foi muito interessante. Acho que eu aproveitei muito. E foi bom para mim também, foi bom nesse sentido, e agradável, porque os artistas me tomavam um pouco como filósofo de plantão. Então, eu exerci um pouco esse papel também, de comentar as coisas que eu via, o que eu achava e tal. E foi uma coisa bem agradável. Então, essa minha passagem pela França foi marcante nesse sentido. Eu acho que atribuir tudo ao acaso, ao bom acaso, à sorte, eu acho que não é interessante. Eu queria dizer o seguinte, que essa minha estada lá na França, quer dizer, foi boa, mas não foram coincidências fortuitas. É que a gente vai construindo as coisas sem perceber. Você vai construindo... Bom, eu já tinha um interesse pela linguagem. Wittgenstein é um filósofo eminentemente que reflete sobre questões da linguagem. Esse meu contato com novas linguagens plásticas da arte e tal, tudo isso não é por acaso. Quer dizer, a gente vai construindo sem perceber. A gente vai construindo o caminho sem perceber. vai construindo as nossas regras de pensamento e de comportamento na medida em que você vai agindo. E depois você percebe, o que eu estou fazendo? Olha, olha isso. E aí você percebe algumas constantes, assim, que nós chamamos de regras. Mas você vai construindo isso. Na medida em que você vai agindo. Então, não foi por acaso, não? Quer dizer... E aí eu fui percebendo justamente isso, da importância dessa relação estreita entre... Nós falávamos antes, logo nos anos 50, pensamento e linguagem. Agora eu diria ação, pensamento e linguagem. Em que medida é importante a ação? E a ação aqui é um nível mais senso comum. Aquilo que você faz no dia a dia, as decisões que você vai tomando, né? Fazer isso ou aquilo, seguir esse caminho ou aquele, as escolhas e tal. Em que há... Como é importante a ação, as coisas que você faz, né? Na sua atividade diária, cotidiana, é importante juntamente com aquilo que dá forma a essa ação, que exprime essa ação. Que é a linguagem, né? Quer dizer, você age e diz. Você age e pensa. Entendeu? Quer dizer, a conjunção da ação, não irrefletida, mas da ação pensada e dita. Essas três coisas que se juntam assim, então a ação bruta, aquilo que você exprime, como você exprime essa ação e como você reflete sobre ela, a conjunção dessas três coisas é que me levou, então, eu acho, a ir formulando projetos de trabalho, temas de reflexão, que atualmente eu chamo de pragmática filosófica, tá? Tem um livro sobre isso, que publiquei aqui na Unicamp, aliás, né? Essa... Em que medida essas coisas estão interconectadas e não dá pra você... Você até pode separar, mas se você separa, ficam coisas mortas, como coisas mortas e sem vida, né? Que tem algum interesse para o físico, para o químico, para quem estuda os objetos na sua materialidade, pesos, medidas, cores, tal, etc, etc. É isso, né? Mas, na verdade, a ação humana é sempre uma ação com sentido, e esse sentido vem dessa junção de pensamento com linguagem, que dá forma a isso, né? Então, o meu interesse por essa ideia de pragmática filosófica, para compreender justamente a inseparabilidade, né? Digamos que o simbólico, né? O sentido, ele é um resultado direto da conjunção dessas três coisas. Entende? que se você separa, você cai numa física, numa química, numa acústica, tal, que você faz outras coisas, tá? Mas se você quiser compreender o sentido da ação, tá? Você não pode prescindir da linguagem, por exemplo, sem linguagem, você só age, você sequer pensa. Entendeu? Então, o doutorado, eu devo ter defendido lá na França, eu não lembro bem, mas deve ter sido em... O que? Cheguei lá em 71, em 75 ou 6, por aí, não lembro bem. Defendi e eu resolvi continuar na França. aí comecei a trabalhar lá na faculdade, a dar aulas lá, continuei frequentando os seminários do Vonger, até que por razões pessoais, meu pai ficou muito doente aqui no Brasil, e eu era filho único, né? Sou ainda, né? como continuo sendo filho único, eu fiquei muito preocupado com isso e resolvi voltar para cá. E voltei sozinho, né? Voltar para cá, para o Brasil, mas antes de vir, eu contactei pessoas, né? Conhecidas minhas, da universidade, e consegui um emprego na PUC de São Paulo. que me recebeu muito bem, me acolheu muito bem, e onde eu fiquei por uns bons três anos dando aula mesmo, e depois ainda mais com orientações que ficaram pendentes lá, né? E depois, e no meio desse período do PUC de São Paulo, eu eu fui convidado pelo Porchat, quer dizer, tinha sido meu professor na Maria Antônia, ex-professor lá na Maria Antônia, que estava na ativa ainda, e por acaso estava aqui na Unicamp. Estava dando aulas aqui na Unicamp, aqui no departamento de filosofia, e foi o fundador do CLE, do Centro de Lógica e Epistemologia, o Oswaldo Porchat Pereira, da Silva, né? E o Porchat me convidou, então, para falar, menino, você não quer vir aqui para a Unicamp? Falei, Porchat, e falei, quero. Porque eu gostava muito da PUC, era um ambiente muito simpático, mas o regime de trabalho não era muito condizente com a pesquisa. Você tinha que dar, se dedicar muito com coisas administrativas e aulas, e sobrava menos tempo para a pesquisa. E aqui na Unicamp foi uma maravilha, quer dizer, foi na época em que eu cheguei aqui, portanto, deve ter sido em 70, em 80 e, sim, porque eu voltei, então, para o Brasil, exatamente em julho de 81. Saí em julho de 71 e voltei em julho de 81, 10 anos exatamente. Então, o Porchat deve ter me ligado, 80 e 4, 3, 4, por aí, né? E eu falei, sim, né? Porque o regime de trabalho lá, então, era isso. E aqui na Unicamp era uma maravilha, né? Quer dizer, você, naquela época, você podia dar quatro aulas um semestre e oito aulas outro semestre. Entendeu? Puxa, isso era um paraíso. E foi, a partir dessa época, nesse período, né? Que eu consegui, então, ter o tempo e a paz suficiente. Foi aqui na Unicamp, não foi na PUC, não? Para formular esse meu, esse projeto atual sobre a pragmática filosófica. Porque aqui eu tive esse tempo, esse tempo, que é o que eu acho indispensável, né? Para a área de humanas. Tempo de reflexão, de maturação, tá? E eu tive esse tempo. Eu tive esse tempo, né? Mas depois a coisa foi mudando muito. Foi mudando muito a tal ponto que quando eu assumi a direção do Instituto, né? Eu não lembro quando foi agora, acho que você deve lembrar melhor do que eu. Eu não lembro. Já foi uma época em que a coisa tinha mudado bastante, né? Tanto que, isso eu lembro bem na minha fala de posse, né? Eu me referi a isso, né? Eu me referi a isso, isto é, que no caso das humanas, o tempo de reflexão é muito importante. Diferentemente de outras áreas, né? De outras áreas. engenharias e outras áreas, mais técnicas, né? Ou tecnológicas. Em que o tempo é diferente. O tempo é mais célebre. Um físico, por exemplo, eu sei que produz muito bem e bastante na juventude. Para um literato, um filósofo, é ao contrário. Ele produz melhor quanto mais maduro ele for. Então, e um dos... E tanto é assim que um dos pontos centrais da minha... Digamos, do lado mais acadêmico da minha gestão, que um lado da minha gestão não foi acadêmico, ele foi o que eu acabei de falar. conseguir dinheiro da FINEP para a infraestrutura. E nós conseguimos, assim, muito dinheiro. E eu nem esperava isso. Mas o que me interessava mais, não era isso, o que me interessava mais era o lado acadêmico. E o ponto principal, principal, para mim, dessa gestão foi foi de disseminar a ideia, uma coisa muito simples, singela, a ideia de que cada área de conhecimento tem a sua especificidade. isso para dizer que a área das humanas tem a sua especificidade e não pode se reduzir a outras áreas, ao tempo das outras áreas, ao espaço das outras áreas, a importância de bibliotecas, a importância de classes não muito cheias, de alunos. Então, tudo muda. Tempo, espaço, tudo muda. Foi disseminar essa ideia, foi introduzir essa ideia nas instâncias superiores da Universidade Núria, no CONSUL, em todos os outros colegiados, na SEP e tal. Durante quatro anos, eu consegui. No final de quatro anos, estava todo mundo já incorporando no seu discurso a especificidade das áreas. Uf, eu consegui, tá? Mas aí eu fui percebendo aos poucos quão efêmera foi essa essa minha cruzada, digamos. Quão efêmera. Porque, bom, porque esse discurso, acho que esvaiu-se em fumaça. Eu consegui isso aí, mesmo em certos documentos oficiais, especificidade das áreas. Pá! Acho que se esvaiu no ar. Mas pior do que isso, ainda durante a minha gestão, eu fui percebendo, aos poucos, que colegas meus das humanas se comportavam de uma maneira diferente da minha concepção de humanidade, da área das humanas. eles se comportavam e cada vez mais, para minha surpresa, como se fossem engenheiros, como se fossem de outras áreas. A saber, eles próprios jogavam o jogo da produtividade. e ainda mais com a facilidade dessa tecnologia de computadores, que você colhe e corta, essa coisa aí, você sabe o que é isso, colhe, colhe, claro que sabe, colhe e corta, de um artigo, de uma ideia, eles fazem vários textos. Entendeu? e quando você vai ler os textos, você vê repetições, quer dizer, não se aprofunda, não se avança, nem se retrocede, fica no mesmo lugar. Mas isso dá pontos. Entende? Então, os currículos, antes os currículos eram de duas páginas, agora são calhamaços, publicações, conferências, bancas e palestras, tá, 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 Então eu percebi, para o meu espanto e tristeza, que essa concepção que eu defendia, especificidade da área de humanas, isto é, de um tempo extenso para maturação das ideias e da pesquisa, é uma concepção dentre outras. E eu estou vendo que o que está tomando lugar agora, hegemônico, é a concepção inversa. não, quer dizer, não, a gente pode produzir tanto quanto as pessoas das engenharias. Digamos, o filósofo tornou-se um engenheiro, mais ou menos isso, um pouco caricatural, né? Eu digo, isso é uma tendência, claro que há exceções, lógico, né? Mas é uma tendência, há uma tendência geral nesse sentido, de mostrar serviço. E eu até entendo que são as circunstâncias sociais. Se você não mostrar serviço, se você... Olha um exemplo interessante, eu vou dizer isso sobre mim mesmo, né? O livro que eu publiquei, por exemplo, sobre a pragmática filosófica, é um conjunto de artigos que deveriam servir como introdução a um livro que está na gaveta, que eu estou preparando agora, que eu não queria publicar. Eu estava amadurecendo ainda esse conjunto de artigos, né? E ele me dizia, não, mas já estão bons, isso já dá um livro, publica, aí eu li, já dava um livro, tá? Mas eu não queria publicar. E se eu não publicasse, eu publicaria ainda, talvez não tivesse publicado ainda. E eu fui levado a... Eu fui seduzido pela ideia de publicar, porque lendo aquele conjunto, né? De artigos, eu falei, bom, sim, para publicar, dá, dá para publicar, claro que dá, dá. Mas não é o... Não é aquilo que eu queria, realmente. Para mim, teria que amadurecer mais, refazer mais, enfim, talvez levar quase toda uma vida, entende? O que talvez seja o outro extremo, o outro exagero, para amadurecer bem, tal, e isso aí. Então, quer dizer, então eu... Eu também fui pego nesse roldão, entendeu? Nesse roldão, que é uma coisa que chegou, está dominando tudo e vai arrastando as pessoas, sim. Mas eu continuo pensando, ainda defendendo a ideia de uma especificidade, sobretudo para as humanas, que é diferente das outras áreas. Se há espaço para filosofia nessa conjuntura, sim, há espaço para filosofia, mas para uma outra concepção de filosofia, entendeu? Sempre haverá espaço para filosofia. Mas o estilo é tão diferente que o... É claro que sempre há exceções, sempre haverá filósofos que aprofundarão as suas ideias, tomarão tempo de... Claro que sempre haverá isso, né? haverá mais... Dentro a nova geração, pessoal de 30, 40 anos, não é tão novinho assim, os mais novos ainda é... É mais exacerbado ainda. É uma outra concepção de filosofia. Filosofia é produção de papers, né? Quer dizer, de pequenos artigos, pequenos artigos sobre temas, sub-temas e sub-sub-temas, entendeu? Que os colegas vão criando, discussão entre eles, debate entre eles, fechados, produção filosófica cada vez mais, produção filosófica cada vez mais se torna isso, entendeu? Quer dizer, formação de grupos fechados que inventam sub-temas a partir de um tema central, tradicional, digamos, e ficam debatendo entre eles. Isso é filosofia. É um outro tipo de filosofia. É uma filosofia... Eu confesso que não gosto disso. Acho que isso... Eu diria uma má filosofia. Mas é ainda filosofia. É a filosofia que está cada vez mais se implantando. E outra coisa, se há espaço para essa reflexão mais demorada, acho que há cada vez menos espaço, devido a isso que você mencionou, a presença cada vez mais forte das agências de fomento, que estão fomentando justamente a pesquisa na universidade, não é mais a reitoria que faz isso, não são os departamentos, são essas agências, com essas exigências das agências, o que você vê é isso, então, as pessoas, os pesquisadores não têm mais tempo, inclusive, material para sentar e calmamente refletir, porque eles têm que dar conta de tarefas administrativas, que os projetos agora, a administração dos projetos, 80% é o próprio pesquisador que tem que dar conta disso, prestar contas, etc., etc., tarefas administrativas que dizem respeito aos projetos, como também tarefas administrativas dos seus departamentos, da própria universidade, é muita coisa, entendeu, quer dizer, você desvia a sua energia e a sua atenção para coisas que você não está preparado, eu não sou contador, eu não sei fazer contas, ficar fazendo tabelas, quanto eu gastei, quanto falta, quanto tem de saldo, e cada vez mais a gente tem que fazer isso agora. E foi muito interessante porque essa posição de direção, porque ela me permitiu ter uma visão da universidade que como professor apenas você não tem, você não tem, você fica fechado na tua pesquisa, fica fechado no teu departamento, no teu instituto, com os conflitos próprios de todas essas situações, e não tem uma visão da universidade, global da universidade. E isso foi muito interessante, eu gostei muito disso. e me pareceu até que essa relação com pessoas de instâncias externas ao UFCH foi muito mais frutífera e agradável do que com os meus colegas do UFCH. Claro que há exceções, lógico, mas grosso modo foi mais interessante, foi mais frutífera por várias razões que você até conhece, e que eu não vou repetir aqui, foi mais frutífera e mais interessante, acho que deu mais frutos nesse sentido. Então foi uma experiência boa, foi, foi. A ideia de solidariedade, colaboração, não é uma ideia natural, é uma conquista, isso tem que conquistar, tem que trabalhar muito para conquistar, para que isso, para compreender, para assimilar e para que você se imboa do conceito de solidariedade e de colaboração. Não é uma ideia natural. Na natureza só há colaboração em casos muito graves de última, de socorro em que a pessoa precisa da outra para sobreviver, em últimos casos. Mas se não, em casos normais, é só conflito mesmo, disputa, conflito, disputa e conflito. que o sistema capitalista soube muito bem trazer para a sociedade uma forma da competição. Da competição, e a lei do mais forte tornou-se a lei do mais competente. Eu acho que isso tudo é muito ideológico. Mas, enfim, eu vi nesse laboratório da Unicamp essa ideia em ato, em exercício, a lei do mais forte, o conflito, a disputa, a luta constante e muito pouco de solidariedade e de colaboração. Que é muito difícil isso. E eu vi isso. E o mais interessante, só para continuar um pouquinho, aposto, nessa mesma veia aqui que eu já comecei, é que, apesar disso, por exemplo, o Ifixe é um lugar em que há muito conflito, muita disputa, em que os ânimos são muito acirrados. Mas, refletindo sobre isso e aproveitando uma situação circunstancial da sociedade, aqui depois eu explico qual é, refletindo sobre esse conflito, essa constante entre grupos de pesquisa, entre pessoas, entre funcionários de professores, enfim, conflito constante e generalizado, eu comecei a perceber que havia resultados fascinantes e importantíssimos que emergiam dessa aparente caos. E eu consegui organizar esse aparente caos de uma forma, através de conceitos, conceitos que eu fui inventando, que fui criando na hora, que permitiram organizar esse aparente caos de uma forma palatável, por exemplo, para as agências de fomento, como a FINEP, que naquela época, nos meus quatro anos de gestão, estavam financiando trabalhos de infraestrutura, conseguiam organizar esse aparente caos do FCH através de conceitos que foram palatáveis à FINEP a ponto de o FCH receber durante quatro anos, ganhar todas as competições de que ele participou com a FINEP, os concursos, apresentando projetos, todos os projetos foram selecionados e ganharam um dinheirão da FINEP para a construção da nova biblioteca, a reforma da nova biblioteca, construção do prédio de centros e núcleos. Tudo isso foi dinheiro da FINEP. Inclusive, boa parte do dinheiro para a construção do prédio do arquivo Edgar Leuendor. Não apenas, mas parte também foi devido a esses projetos que nós fizemos lá para o FCH, mostrando as qualidades acadêmicas da sua produção, que tinham como fundamento conflitos e brigas e um caos, etc. Então, isso eu aprendi, que a colaboração e a solidariedade não são atividades, conceitos, atitudes, comportamentos naturais. eles são o resultado de uma tarefa espiritual que você tem que, a qual você tem que se dedicar com afinco para obter algum resultado no final. E a aposentadoria me permite retomar a minha concepção de filosofia e de humanidade em geral, que é de usar o tempo para reflexão sem pressão externa, sem pressão alheia, um tempo autônomo para reflexão. Isso a aposentadoria eu acho que está me permitindo nesse sentido. Então, é, e como últimas palavras, agradecendo então essa oportunidade de conversar com vocês, é dizer o seguinte, quer dizer, o que eu acho importante, o que eu tiro disso tudo, claro, tiro mais coisas, mas só para palavras finais, quer dizer, a ideia de que a importância de você não ser intransigente nem com o pensamento e nem com a ação, tanto na parte mais acadêmica de reflexão, de pesquisa, a intransigência é uma coisa que mata, mata no seio, assim, em germe, né, a criação, tá, do pensamento, da pesquisa e da reflexão. A intransigência, o dogmatismo, né, assim como a intransigência mata também a ação, isto é, mata na sociedade as ações novas e criativas e só serve para criar injustiça mesmo e desigualdade, quer dizer, eu acho que com a filosofia dá para você perceber isso muito claramente, perceber, compreender e tentar agir de acordo, né. muito obrigado então e até breve. e até breve. e até breve.